O ministro André Mendonça do Supremo absolveu um homem condenado por furtar fios de cobre de empresa telefônica apenas com base em confissão informal e testemunhos indiretos. Ele foi preso em junho de 2018 em Avarer, São Paulo, pelo furto de uma bateria de caminhão. Na delegacia, ele teria confessado informalmente a dois policiais civis o furto de cabos em quatro ocasiões. No Haves Corpus apresentado ao Supremo, a Defensoria Pública de São Paulo sustentou que a condenação se fundamentou exclusivamente na suposta confissão informal prestada na delegacia. Além disso, não teria sido respeitado os direitos ao silêncio e a não autoincriminação. De acordo com o relator, ministro André Mendonça, mesmo que se dê crédito à palavra dos policiais, as declarações prestadas na prisão não poderiam ter sido levadas em conta na sentença. Mendonça observou que o STF tem diversos precedentes no sentido de que confissões informais sem confecção de termos são nulas, pois violam o direito ao silêncio.